Duas palestras encerraram o encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizado por videoconferência. Durante três dias, conselheiros, prefeitos, vereadores, secretários e servidores debateram formas de melhorar a administração pública com a participação aberta também da sociedade. O presidente Joaquim de Castro e os conselheiros diretores da quinta e sexta regiões, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, abriram o último dia do evento. A necessidade de transparência durante a pandemia da Covid-19, a aproximação com o Tribunal e o cuidado nesse último ano de gestão foram abordados durante o encontro. O que o Tribunal deseja e o que a sociedade espera de todos nós, tanto do próprio Tribunal quanto dos gestores, é justamente que nós possamos, cada um, dentro da sua área de atuação, corresponder às suas expectativas. E outro aspecto vem as regras da eleição, que está aí se aproximando, o pessoal que é candidato à reeleição tem uma tendência a esse final de mandato, realizar obras, começar obras, começar projetos que às vezes não tem recurso suficiente para terminar. Então precisa de ter o devido cuidado nesse aspecto. O que é organizar os documentos do último ano de mandato, por se tratar do último ano desse mandato, em vigência, vimos aqui para alertar o quão importante é a organização com excelência de toda a documentação que promova a transparência da globalidade dos atos de gestão. O Brasil só vai melhorar, Goiás só vai melhorar e os municípios só vão melhorar os seus desempenhos, que é todo voltado para o cidadão brasileiro, cidadão goiano e cidadão do município, se houver diálogo entre as instituições, entre os poderes, nas três esferas da federação. São temas importantes para os prefeitos que estão terminando o mandato, para os prefeitos que vão preencher o mandato também, eu acho que a corresponsabilidade não muda muito do que está saindo e daquele que tenta continuar. Existe o processo de transição, a dificuldade, no momento que nós sabemos, aí eu quero aproveitar que vai ter vários acessos no YouTube, dizer que é um ano eleitoral, um ano difícil para os prefeitos também, para as gestoras, nós não podemos fartar daquilo que é importante, cuidar das contas públicas. O secretário de licitações e contratos do Tribunal, Vinícius Bernardes Carvalho, falou sobre contratações públicas, os reflexos, efeitos e impactos da pandemia e das eleições de 2020. Isso foi expressamente colocado na lei 3979, no artigo 4º, parágrafo 2º, que traz a necessidade de se dar publicidade das contratações em relação à pandemia, pelo nome do contratado, o número da inscrição na Receita Federal, o prazo do contrato, o valor do contrato, o processo de contratação, e na sua perspectiva de integridade. Então, a transparência é um mandamento que o gestor tem que estar sempre apegado. Se não está bom, faça acontecer. Foi o tema da palestra do administrador Nilson Júnior. Auto controle. Se não está bom, faça acontecer. Mas esse faça acontecer não é com o outro, é com você. Você pode rever os encontros regionais no site do TCM. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.